O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, assinou na manhã desta terça-feira a renovação da parceria entre a Universidade Tiradentes e a Lese, ofertando assim mais qualificação aos servidores do Poder Legislativo e seus dependentes. Nós tivemos sempre um acordo e um convênio com a UNIT para que pudéssemos fazer parcerias. E agora essa parceria também atinge ao quadro de funcionários que puderam ter desconto em alguns custos que a UNIT fornece. A Assembleia tem como meta qualificar o seu quadro de servidores para que possamos ter mais condição de atender o público e também deixar eles mais satisfeitos da profissão. Então para a gente esse acordo com a UNIT é muito bom porque engrandece a Assembleia Legislativa. A parceria já existe há um ano e agora foi reafirmada e também ampliada, já que além dos servidores, os dependentes também terão acesso aos descontos. Nós estamos fechando um convênio de parceria que concede descontos em graduação e pós-graduação nas duas modalidades presenciais e AD para os colaboradores e estende também a cônjuges, filhos, netos e irmãos do colaborador. A representante da UNIT falou sobre o interesse da Lese em ofertar qualificação através da parceria renovada. A educação é o que move o mundo e a Universidade Tiradentes, nos seus 60 anos de unidade e fundação, vem trazer mais esse benefício a toda a comunidade do estado de Sergipe. A parceria entre a Lese e a UNIT vai além do desconto em cursos de pós-graduação e graduação. Temos espaço como sessão de sala que a gente pode estar liberando com essa parceria para a Lese, eventos, caso a Lese tenha interesse em realizar um evento lá na Universidade Tiradentes, profissionais. A Lese pretende fazer um evento, um exemplo, novembro azul para os colaboradores. Então vocês podem estar passando um e-mail para a Universidade e a gente pode verificar a disponibilidade desses profissionais e liberar para fortalecer ainda mais essa parceria. Obrigado.